Olá, olá, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na aula de hoje vamos resolver uma conta de multiplicação, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui a seguinte continha para resolver. Quanto que é 622 multiplicado pelo número 8? Bom, vamos resolver essa conta. Primeiro nós temos aqui 8 vezes 2. O resultado dessa conta vai dar 16. E aí você não pode colocar o 16 aqui embaixo, só pode colocar um desses dois algarismos. No caso, você só pode pôr o número 6 aqui. Não podia ser 1 e jogar o 6, professor? Não pode. Tem uma ordem. Quando você fez 8 vezes 2 e deu 16, o algarismo mais a direita do 16, que é o número 6, você vai colocar aqui embaixo. Já o mais a esquerda, que é o número 1, você joga lá na próxima coluna e ele vai esperar o resultado da próxima multiplicação para quê? Para ser somado a esse resultado. 8 vezes 2 vai dar de novo 16, só que mais 1 que estava aqui em cima vai dar 17. Agora, o 7 desce aqui e o 1 vai para a próxima coluna. Aqui a gente já tem uma continha um pouco maior. 8 vezes 6 vai dar 48. 48 mais o 1 que subiu aqui vai dar 49. Desce o 9 aqui e sobe o 4 para a próxima coluna. Não tem ninguém para ser somado a esse 4? Risca ele e coloca ele já aqui embaixo no resultado. Então, a gente sabe que 622 multiplicado por 8 vai ser igual a 4.976. Legal, né? Chegamos aqui ao resultado dessa conta, mas o vídeo ainda não acabou, porque tem uma outra continha te esperando. E essa é para você resolver. Quanto é que é 433 multiplicado por 6? Bom, resolva essa conta e depois coloca aqui nos comentários desse vídeo para eu ver se você realmente sabe fazer multiplicação, se você realmente entendeu. Tá bom? E, claro, eu vou corrigir essa conta resolvendo ela numa próxima aula aqui no canal do Estuda Mais. Vai ser a nossa próxima aula de multiplicação. Então, fica de olho no canal. Mais fácil do que ficar de olho, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Pois assim, o próprio YouTube vai te recomendar esse vídeo quando ele surgir por aqui. Tá bom? Então, eu vou te aguardar na nossa próxima aula. Desejo bons estudos para você. Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!